A SpaceX está se preparando para lançar e pousar dois foguetes Falcon 9 em missões diferentes em menos de 12 horas. Ambos vão partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e pousarão nas balsas autônomas no Oceano Atlântico. O primeiro lançamento será de um satélite GPS de terceira geração para a Força Aérea dos Estados Unidos. A decolagem da missão GPS-3 SV-04 está prevista para daqui a pouco, às 22 horas e 43 minutos de hoje. A segunda missão é a Starlink 12, o décimo terceiro lançamento da constelação Starlink, que já foi adiado quatro vezes. Mas, ao que parece, desta vez vai dar certo. A decolagem está programada para as 9 horas e 34 minutos da manhã deste sábado. Além do lançamento e do pouso, a empresa vai tentar também recuperar ambas as metades da carenagem de ao menos uma das missões. As peças avaliadas em 6 milhões de dólares protegem a carga na ponta do foguete e podem ser reutilizadas em missões futuras. As peças avaliadas em 6 milhões de dólares protegem a carga na ponta do foguete e podem ser reutilizadas em 6 milhões de dólares. Obrigado.